DJ Mandrake mandou avisar pra todas menina que é safada MC Igor mandou avisar pra todas menina que é safada DJ Mandrake, 100% original Vai jogando a rabeta e não para, subindo a rabeta e não para Depois cê vê jogando quadradinho e logo sequência cê senta na vara Ai, puta que pariu, o bagulho tá louco de verdade Ai, puta que pariu, o bagulho tá louco de verdade Um macete pra elas começar a se assanhar, tem que tomar um copinho de selvagem Um macete pra elas começar a se assanhar, tem que tomar um copinho de selvagem Tô rindo mas tô preocupado, mais uma vez joguei dentro de novo Puta que pariu, tava na onda do burro Puta que pariu, tava na onda do burro Puta que pariu, tava na onda do burro Uma contra em cima da pico, outra chupa em câmera lenta Uma contra em cima da pico, outra chupa em câmera lenta Então vai, para, isso, sustenta Vai, para, isso, sustenta DJ Mandrake, cem por cento original Vai jogando a rabeta e não para Subindo a rabeta e não para Vai jogando a rabeta e não para Depois cê vê jogando um quadradinho e logo sequência cê solta na vara Ai, puta que pariu, o bagulho tá louco de verdade Ai, puta que pariu, o bagulho tá louco de verdade Um macete pra elas começar a se assanhar, tem que tomar um copinho de selvagem Puta que pariu, tava na onda do burro Puta que pariu, tava na onda do burro Uma contra em cima da pico, outra chupa em câmera lenta Uma contra em cima da pico, outra chupa em câmera lenta Então vai, para, isso, sustenta Vai, para, isso, sustenta Tchau